que foi a história de um avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, que teria caído no mar no litoral norte de Potiguar. Bom, na verdade foi o seguinte, um militar da FAB foi resgatado no litoral do Rio Grande do Norte após ejetar de um avião em treinamento. Em nota, o comando aeronáutico informou que a ejeção do assento traseiro da aeronave A-29 aconteceu durante uma missão de treinamento. Entre aspas, o militar envolvido na ejeção foi resgatado, passa bem e está sendo submetido à avaliação médica, informou a nota. Segundo a aeronáutica, o procedimento aconteceu nos padrões de segurança e o piloto da aeronave, que ocupava o assento dianteiro, retornou à ala 10 da base aérea de Natal, realizando o pouso normalmente. A aeronáutica informou também que iniciou as investigações para apurar o que levou o piloto a se ejetar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto foi resgatado do mar por um guarda-vidas que estava na praia da Ridinha. Em seguida, um helicóptero da FAB pousou na praia e levou o piloto. A informação deu G1.com. Gustavo Negreiros, Dinarte Assunção, Marcos Aurélio Sá. Boa noite. Boa noite, Enio. Eu vou começar hoje porque eu derrubei esse avião. Eu noticiei lá no bloco que o avião tinha caído. Eu noticiei isso porque eu comecei a receber vários vídeos de pessoas na praia, o piloto descendo num paraquedas. Teve um repórter aqui de Natal que chegou lá na hora e o avião caiu e tudo. Liguei para o Corpo Bombeiro, para um amigo meu oficial, disse que tem a ocorrência de uma queda de um avião. Eu taquei, derrubei o avião em pleno blog. E logo depois, quando eu coloquei na lista de transmissão, outro amigo meu do Corpo Bombeiro disse, não, Gustavo, o piloto ajetou e o avião pousou em paz. Como isso é possível, né? Porque, mas não, eram dois pilotos. Conversando com um outro piloto, não era o piloto que estava no avião, conversando com um piloto amigo meu, um piloto experiente, eu perguntei o que é que poderia ter ocorrido para esse piloto ajetar. E ele disse, Gustavo, muito provavelmente, deve ter sido uma manobra feita pelo piloto que estava comandando, dirigindo, pilotando o avião naquele momento, uma manobra fora de padrão, uma manobra brusca, que assustou o outro piloto, o outro piloto pensou que estava em queda e se ajetou. Muito provavelmente pode ter sido, inclusive, uma brincadeira do piloto. E isso eu estou dizendo, é uma história que um piloto me contou, porque não é normal você se ajetar, mesmo porque você fica ferido, você quebra, você quebra a cabine de acrílico com o seu corpo, né? Você é jogado por um canhão a mais de 50 metros da aeronave e depois você cai e ele caiu no mar. Podia ter desbaiado, devia ter morrido afogado, uma série de coisas. Então, assim, pegou todo mundo surpreso, não é normal um avião cair ou então um piloto já está aqui em Natal e isso deu um bafafá danado nas redes sociais aqui. Bom, explicado tudo, né? Mas, na verdade, é uma coisa que faz pressupor que houve uma queda de avião, que o piloto teria que ser ajetado para evitar de cair junto com o aparelho, né? Mas, como não aconteceu, aí pode ser também algum tipo de treinamento. Enfim, o comando aéreo da região vai esclarecer os fatos, como já está dito na nota. Ele... Tinha duas aeronaves ou era só uma? Só uma, só uma aeronave. Eles estavam em treinamento, mas o treinamento não era se ajetar do avião, entendeu? Agora, eu imagino o desespero desse piloto quando viu o colega voando, né? Ele não tinha notícia. Como é que ele volta para o aeroporto se é um colega dele no banco de traseira? E o pior é que, nesse vídeo que você recebeu e eu recebi também, as pessoas dizem ó, o avião está fazendo um voo de reconhecimento. Tipo assim. Tipo assim, deixa eu ver o que esse... Deixa eu ver o que esse meu copiloto fez, finalmente. Ele que tentou o suicídio, o que foi que ele aconteceu. Mas, outra coisa, aí também pode ser, vai ficar menos mal, se o cara que se injetou for um aluno. E normalmente, nessa fase de treinamento, de preparação dos pilotos, o que está na fase inicial da carreira do piloto, está aqui como aprendiz. Agora, sempre o piloto é o mais habilitado. Agora, eu fico pensando, se foi uma manobra brusca, se foi uma brincadeira, o cara deve... Está fresco. Não, esse cara que voltou... Para o cara se injetar, ó, mesmo sendo um aluno, mesmo sendo um novato, mas para o cara se injetar, é como o Gustavo está dizendo, o cara quebra com o corpo, uma cabine duríssima. O cara pode cair em cima de uma pedra, o cara pode cair, sei lá, se ferir, se machucar. A melhor solução para o piloto mesmo, que estava pilotando lá o avião, era ter dejetado também. Ter dejetado e pronto. O fato é que tem dois episódios, duas coisas que eu destaco aí. A primeira é esperar qual vai ser a conclusão da Força Aérea Brasileira. Ninguém, não é uma pessoa qualquer que entra no avião para você pilotar. Você se presume que tem o mínimo de conhecimento, o mínimo de técnica para você entrar numa cabine de avião. E aí, na hora que a FAB diz que ele ejetou fugindo ao procedimento do treinamento, é preciso saber por que é que ele fugiu do procedimento do treinamento. não quero acreditar que se tratou de uma brincadeira, que tem gente nas Forças Armadas brincando com o dinheiro do contribuinte brasileiro. Ei, é só que tem brincadeira com avião, com piloto, isso aí é extremamente normal. Não, você dizer isso é uma conclusão até... Não, tem muitos casos aí registrados de brincadeira. Não, mas de brincadeira na Força Aérea pode ter havido algum acidente. Mas na brincadeira, de Força Aérea, de Força Aérea, tem alguma manobra. Ele pega para dar um susto no aluno aí, pá, pronto, pronto. Mas assim, uma coisa é a gente estar aqui e tratar como brincadeira o que na FAB é treinamento. Eu já vi isso em escolas de aviação, realmente, tem um amigo meu que é piloto e ele disse que o batismo, como eles falam nessas escolas de aviação, é pegar um desses pilotos que fazem esse tipo de malabarismo com o aluno, no caso, que está prestes a receber o brevê e fazer esse tipo de manobra. Agora, na Força Aérea... Aqui, há décadas atrás, alguns pilotos aí em caráter de brincadeira... O Edson está dizendo aqui, o copiloto trouxe a aeronave de volta. Copiloto não, o piloto, né? Eu não sei qual dos dois. Não sei qual dos dois. Um dos dois. Agora, quem ejetou não estava dirigindo, não estava pilotando. É, por isso que eu estou dizendo. Mas pode ser que seja o piloto, ou o copiloto. O piloto ejetado também pode ser. É o seguinte, segundo a aeronáutica, na nota ela está dizendo o seguinte, o piloto da aeronave que ocupava o assento dianteiro, esse sim é o piloto. Sim. É o piloto. Ou seja, quem foi ejetado foi o copiloto. Sim, foi o copiloto. Eu imagino que é o copiloto. Tem um amigo meu dizendo aqui, o brasileiro acaba brincando com tudo. Ele disse que o piloto soltou um pum tão grande que o copiloto não aguentou e ajetou.